Começa a cachorrar, amigo Vai, vai, vai Vai demais, vai Lembra aquele cara que te deu tapa na cara Te pegou na cavagada E sua perna tremeu Ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Ele sou eu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Desce gostoso, entendeu? Olha pro cara que te comeu Conta pra aquele cara que te deu tapa na cara e te pegou na cabalgada Conta pra aquele cara que te deu tapa na cara e te pegou na cabalgada Eu te peguei, fiz as pernas tremer, nunca vogou e nunca esqueceu Conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu Conta pra sua amiga quem é que é o cara, esse cara sou eu Eu te peguei, mas o pé tremei, o cara é poeiro, mas isso eu bando pra sua amiga, que é o cara, esse cara sou eu Meu, aquele cara que te deu tapa na cara, te pegou na cavalgada e suas pernas tremeu, ele sou eu Desce com o chão, entendeu? Olha o cara que te comeu, ele sou eu Caio Esse cara sou eu Caio Teclas CDs Não dou confiança pra ficante, mas esqueci de falar pra ela, que o lance é o lance, nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida, hoje eu sou filhada, chega minha mãe vai ganhar multa Não vai ter seu homem nem pedido de desculpa, tu se iludiu, tu se apegou e eu levo a culpa De dez mulher que me aparece, ó Zé Malu Ai, 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 que mina que vença, vou voltar do rodo da tcheca Ai, 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 que mina que vença, vou voltar do rodo da tcheca Ai, 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 que mina que vença, vou voltar do rodo da tcheca Ai, 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 que mina que vença, vou voltar do rodo da tcheca É o rei do sexo bruto, na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo, tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca pra dar pro vulto É o rei do sexo bruto, safária Cachorra, disse que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra Safada Cachorra, disse que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto, eu gosto Pede o clique da Maria Queixa, eu gosto Assumir o relacionamento, não posto Pega o doce, eu tô apaixonado, eu gosto É o rei do sexo bruto, na cama sou seu puto Tu me pede, eu te chupo, tu de quatro eu machuco E eu venho com a porra da xereca pra dar pro vulto Por quê? É o rei do sexo bruto Caio Teclas, CBS Safada Cachorra, disse que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra Safada Cachorra, disse que não ligou pra macho, mas me vi pedindo porra E eu comentou foguinho na minha foto, eu gosto Pede o clique da Maria Queixa, eu gosto Assumir o relacionamento, não posto Pega o doce, eu tô apaixonado, eu gosto Felipe Alvorim João Gomes tá na voz Sinceramente, que viagem louca Ela nem esperou hoje sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente Sinceramente Você gosta de confusão, eu não Não te prometi amor, eu só zero a emoção, paixão Claro que se tu quiser eu não nego o calor Tô com saudade, tá bom? Me liga se não inventar de usar o coração Som e não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do bolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Som e não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Cê sabe que eu sempre te espero, né? Cê roda, cê roda, cê roda Mas cê para aqui Sinceramente, que viagem louca Ela nem esperou hoje sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era suficiente Sinceramente, ó Você gosta de confusão, eu não Não te prometi amor, eu sou zero a emoção Paixão Parado se tu quiser eu não nego o calor Tô com saudade, tá bom Liga se não inventar de usar o coração Som e não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Olha que som e não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo, de novo É isso aí Vim pra minha cama de novo João Vox, Felipe Aorim A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria nasceu pra mim Mas se a gente se ver vai dar merda Eu não controlo tesão e você vai querer de novo Te olho no olho, mas que falta a sincera Te dando vários tapão e você sentando com gosto Se tudo que vai e volta isso te assustou Te comporta de baixo pra cima E você pedindo bota, 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 bota Que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome Ganho teclas, ctz Que bota, que bota, bota Que bota, que bota Você chamando meu nome Arranhando resposta Que bota, que bota Que bota, que bota Olhos que ia te pegar Bem do jeito que tu gosta Que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome Arranhando resposta Que bota, que bota A gente não tem compromisso Mas se eu me afastar Você vai sentir falta de mim Eu não nasci pra putaria Mas o problema é que a putaria Nasceu pra mim Mas ei, se a gente se vê vai na merda Eu não controlo tesão E você vai querer de novo Olho no olho Mas que foda, sincera Se eu disse mar pra baixo Hoje eu só quero que bota Que bota, que bota Que bota, que bota Você chamando meu nome Arranhando resposta Que bota, que bota Que bota, que bota Busque a te pegar Vem do jeito que tu gosta Ou que bota, que bota Bota, que bota Os criatis de pega Vem do jeito que tu gosta Ludmilla P.K. P.K. Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou por pior bar Perdi a pior bebida Em homenagem A pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida Faz que cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida Faz que cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Ai, esse B.O. é meu Felipe Amorim Esse B.O. que beija bem Que faz bem Que faz daquele jeitinho bem Eu não deixo pra ninguém Esse B.O. é meu Caio Deixa pra mim que eu resolvo Caio Teclas C.D.S Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pôr pior bar Peguei a pior bebida Em homenagem A pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia De bebida Faz que cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia De bebida Faz que cigarro vagabundo De beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Ah, esse B.O. é meu Essa é pra quem quer falar de amar Basta essa guarda Joga a toalha Vem tomar um banho frio Deixa a briga de lado Que eu te abrigo Em meu corpo Pelado Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca Você quer ganhar Porque não bate a boca Na minha boca Em vez de brigar Usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar os planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca Você quer ganhar Porque não bate a boca Na minha boca E em vez de brigar Usa pra beijar Usa pra beijar Eu tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Pra eu ficar Joga fora essa armadura Parece que eu ainda te amo Parece que você gosta de brigar Só porque toda vez que a gente briga A gente faz gostoso Mas essas brigas Tá acabando nosso relacionamento Bora ficar só com a parte Do fazer gostoso Chama na abração Eu achava que era um malvadão Até você tomar de assalto o meu coração Eu não botei fé Tu me deu balão Várias no meu pé E eu comendo na tua mão Tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho Bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto E o faz de mim Teu I love you Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu E o traz pra mim O seu corpo nu Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu Mas eu só quero tu Tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Eu botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho Bem no meu ouvidinho pra mim Mas querendo gritar bem alto Grita assim, ó Grita assim, ó Grita assim, ó Eu só quero tu Eu só quero tu O seu nome telefone na minha agenda Eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem pra ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar um mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Ligar, cobrar ou acertar Não vou brigar ou atender Vai no orelhão, é só discar Não finja que já me esqueceu Sabe de cá, meu celular Não finja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar De pega, pega, pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo É só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Sabe de cá, meu celular Não finge Não finge que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar De pega, pega, pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo É só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar A cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Música Música E isso não é uma música É um poema Um poema de que, de que? De putaria Ligar pro meu celular 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 Acaba com a minha vida Acaba com a minha vida Acaba com a minha Tinder Acaba com a minha vida Minha esquerda sempre não se apega Pode vir que eu também sou desapegado Nós é pouca conversa, nós sempre se acerta Porque o nosso bloco, bloco, bloco é demorado Hoje vai ser roupa no chão, eu e você além do colchão Veio cheia de tesão, que eu tope que cachorrão Te pego de quatro, é só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu rebalado e o teu gemido safado Ai caralho, te pego de quatro É só regaço no quarto Você gritando bem alto Ai caralho, me deixa excitado Com esse teu rebalado e o teu gemido safado Ai caralho Acaba com a minha vida, acaba com a minha vida Acaba com a minha vida, acaba com a minha vida Felipe, amorinho Hugo e Guilherme Olha, nem tudo que foi deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Perdendo e se perdendo Sentindo e se calando Sofrendo e prendendo Por volta que eu te amo Olha, nem tudo que foi deixa de ser Nem todo passado realmente passou Nem todo amor deixa saudades Mas o nosso deixou Eu tenho minhas dúvidas desse final Você não tem certeza sobre esse fim A gente pode até já ter se feito mal Mas o pior vai ser continuar assim Querendo e não podendo Olhando e não tocando Pensando e não fazendo Amor com quem eu amo Olha, perdendo e se perdendo Sentindo e se calando Sofrendo e prendendo Um volta que eu te amo É só pra relaxar, viu Acende, cruxa, prende, sol Eu vou sentar Gostoso Ou vai sentando assim pra mim Gostoso bem numa sede Que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Ou vai sentando assim pra mim Gostoso bem numa sede Que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Tô senta, vai Senta, vai Senta, vai Olha a gamô na minha pegada Piranha, tu quer sentar pra mim O copo de ator E onde é que vem que eu tô afim Que morena delícia Sentando nesse Vou te chamar de vida Mas só não vai se apaixonar Tu vai fazer o que, hein? Eu vou sentar Gostoso Eu vou sentando assim pra mim Gostoso numa sede Que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Eu vou sentar Gostoso numa sede Que eu vou te fazer pirar Eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Tu vai sentando assim pra mim Gostoso numa sede Que eu vou botar, botar, botar Eu vou sentar Gostoso Tô vai sentando 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 Assim bem gostoso Que eu vou botar, botar, botar Se prometer eu tenho que cumprir, viu? Vai sentar mesmo, vai Jura? Acredita Love in badly Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Tô cabeça no céu e os pés no chão Quando eu te vejo Sinto no peito Tua impressão Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus O jeito de viver Pagam quantas coisas acontecerem Pouco tempo, baby Quantas governações tivemos nesses meses Eu comi a prota Viru, sabe? Ela não achicou tabaco Tantas histórias no carro Nós sabe viver Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou Por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive meu valor Com você sente o melhor sabor Meu amor livre Só com você Com você Com você Diz que me ama, vai Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Oh, morena Eu diga quando você vem Não aguento mais Preciso matar essa saudade Não me teste Você sabe do que sou capaz Eu faço uma loucura Vou te convidar pra uma aventura Algumas coisas o tempo não cura Você não mensura O bem que você me faz Se enganar Você me olha E sempre pede pra eu assumir O controle do leme Me chama pelo nome Prestes a chegar lá Sempre tem fome Eu tento acompanhar Na bestinense eu digo Paciência é tanta energia Nem ciência pode explicar Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe na montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa sem ar Me faz viajar Te arrepiar Sobe na montanha Que no pico você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Eu sei que vai gostar da vista Tava de um bar de parado Olhei para ela Pensei Fazer isso que é que pra ela Você quer pra ela Viu? Tava andando de quebrada Sendo o centro da cidade Quando se resolveu Dá um salve Pelo meu rádio Eu já tenho compromissão Mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim Bem pertinho de mim De manhã, de madrugada Te quero também de tarde Quando nós ficamos juntos Somo inimigo do fim Saber que eu sou correria Em todas as quilometragem Independente Se quiser eu tô afim Totalmente apaixonado Romântico Querendo aquele love Para romancear Viu? Eita porra vai É o carrinho de Felipe Aorim Comenta Eita porra vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.